É isso aí, partiu voar sem Sampaio correr com a galera. Nono Oeste, boladão. A meta é praia. Tô vendo que já vou decolar da rampa norte, coisa que eu não consegui da outra vez. Vamos que vamos. E aí, galera? Tocar pra cima e ver que merda vai dar. Partiu. 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 Aste a gravata. Praia. Partiu. A CIDADE NO BRASIL 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 Positivo O PQD chegando na praia A CIDADE NO BRASIL 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 É um praia! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.